Mas, vamos lá na empresa pra você ver como que é a operação. Vamos mostrar o que que é a operação. É, porque eu... Aqui foi da onde você saiu. Aqui é onde eu saí, mas vamos lá que essa daqui vai ser legal. Vamos lá. Vamos lá de novo. E vamos... Agora com emoção ou sem emoção? Com emoção, né? Ó, eu acho que com a porta aberta não dá porque tá chovendo. Tá chovendo, mas dá não. Adrenalina sem adrenalina. Mike, lembrei de um negócio aqui agora. Tá vendo aqui, Carly? É o da minha esposa de uso. Um dia eu levei um tapa na cara de um amigo meu. Por que? O que rolou? Uns três anos atrás. Porque eu tinha uma loja de carro com vários carros. Sabe qual carro que minha esposa andava? Qual? BMW? Um Celta de tipo 12 mil reais. Eu andava tipo de Porsche Cayenne, Discovery 4. Eu tinha loja de carro. Aí, cara, um amigo meu virou pra mim e falou assim, Fernando, qual carro que sua esposa anda? Aí eu falei, cara, ela anda no Celta. Ah, tá. Você anda numa Porsche Cayenne e sua esposa é de Celta. Eu falei, é, ué, mas quando nós viajamos, nós viajamos no carro que eu tô andando. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, né? Anda no Celta e quando você for viajar, você vai no carro dela. Aí ela falou, aí esse amigo meu virou pra mim e falou assim, você sabia que sua esposa, o seu filho é o bem mais precioso que você tem? Eu chamei minha esposa. Você não acredita, Mike? Não acredita. Isso foi um choque meu. Nunca contei isso publicamente. Peguei minha esposa, que eu nunca contei pra ela dos meus negócios. Coloquei ela dentro do carro e falei assim, hoje eu vou abrir minha vida financeira pra você no sentido do que eu tenho, o que eu não tenho e o que for meu é seu. Tipo, esse carro aqui, a chave tá aqui, ó. Não precisa me pedir, não. É meu e seu. Aí eu fui pegar um carro, tava em AQK, tipo, não é um carro caro, um carro barato, não é um carro zero pro dia a dia, levar meu filho na escola, me atende, eu ando também. Mas tipo, eu trouxe minha esposa pra dentro dos meus negócios. Ela tinha uma outra empresa, tava falando, não, você vai cuidar da loja de carro, das... Eu trouxe minha esposa, tipo assim... Família, família, todo mundo junto. Como eu sempre fui muito independente, eu casei, tipo, assim, funcionou pra mim, não sei se vai funcionar pra você, mas ela tem meu cartão de crédito, entendeu? É, o meu cartão, né? Ela é confiante. Ela não vai no shopping story, não. É, não, não. Mas tipo, ela, tipo, o meu cartão é quando é um cartão só pra duas pessoas, né? Então, assim... Eu sei como é que é, que é legal. É, mas assim, eu trouxe ela pra envolver junto comigo, sabe? Isso, eu vou te falar, resultado, meu casamento, uma benção, no sentido assim, de algumas mudanças que eu fiz.